Bom dia pessoal, só para atualizar vocês, eu removi 90% das ricornhas, mandei tudo para o lixo e mesmo assim ainda acabou aparecendo mais duas aqui, na hora que tiver um tempinho já vou remover essas duas, no meio das pedras fica realmente difícil de remover. O capricórnio, acabei removendo ele completamente também, só deixei um pedacinho ali, vamos ver o que vai acontecer, e é isso aí gente, infelizmente RTN é complicado, a gente tem muito o que perder, a corada é SPS, não é fácil, essa montípora, não é montípora não, desculpa, esse outro SPS aqui também está com RTN embaixo, mas aqui eu vou manter dessa forma, é isso aí, vamos lutando, trabalhando, a cora de corais é isso, sempre está mudando, evoluindo, regredindo, começando de novo, e aí vai. Um abraço para todo mundo, bom final de semana.